É que progressivamente, à medida que se vai conhecendo uma extensão cada vez maior de oceano, vai-se construindo uma diferente ideia mental do que é o oceano. E assim, partindo-se dessa ideia inicial do oceano enquanto zona estreita costeira, que liga Gilberta ao Mar do Norte, partindo dessa ideia, cada vez mais o oceano vai tendo uma expressão geográfica situada mais a sul e, simultaneamente, mais para o ocidente. E aí 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 E aí